Olá amigos do YouTube, aqui quem está falando é Paulino Força e hoje eu vou dar mais uma forcinha em relação à ferramenta, mais um vídeo sobre ferramentas indispensáveis e hoje eu vou apresentar para vocês esta ferramenta aqui é essencial para a sua construção, mas primeiro já vou pedir para você que essa dica é bom que você conheça as ferramentas e o que ela pode fornecer e agregar ao nosso conhecimento e assim ajudando a gente para as nossas melhores manutenções, construções e etc. Então estou pedindo para você largar o joinha e se inscrever no canal que vai valer toda a pena. Então vai lá, para quem não conhece, lógico, todo mundo conhece, tipo assim, os pedreiros conhecem essa ferramenta, mas é de grande importância que você conheça também. Essa ferramenta aqui é dada como linha de pedreiro. Sim, essa aqui específico, eu vou mostrar a marca, que tem muitas marcas no mercado, essa aqui é de 100 metros e essa aí, essa aqui é trançada, essa aqui é de polietileno, isso, tá? Validade interminada, legal. Então vai durar muito. Bom, as linhas estão aqui, eu vou te falar o detalhe. Detalhe importante, quando você compra um carretel desse de linha, de pedreiro, ele vai vir com uma, deixa eu ver aqui, no mesmo lugar onde a linha entra, é onde você vai parar a linha quando você precisar de fazer uma amarração, uma medição. Vamos supor, você vai puxar a linha para fazer um, para levantar uma parede, você vai precisar muito de uma linha, mas não é sempre, não é só para levantar a parede que precisamos de uma linha, é muito importante a linha no kit de ferramentas para pedreiro e construção civil, construção civil em geral, né? É isso aí. Então esse mesmo risquinho, esse corte que tem aqui, é o que quando você for amarrar no tijolo lá, para alinhar, para subir a primeira carreira de tijolo, né? Alinhando sempre, e aí quando você conseguir apoiar em outro tijolo lá na primeira fiada que fala, fazer um apoio legal, para ela ficar centralizada e você conseguir seguir sequencialmente isso, acho que é esse mesmo, seguir retinho o tijolo, atrás do tijolo certinho, você vai precisar da linha e para você que ela não embole, então você vai tirar a quantidade um pouquinho a mais, dois, três palmas a mais, o tanto que ela fica relaxada no chão, para quando você, sem querer, se você chutar ela, ela não ir tirando do local certo, mas provavelmente vai estar amarrado. Mas é bom que você, além de tudo, você prenda ela aqui, no mesmo lugar onde você vai tirar ela, você prenda ela aqui. Bom, essa linha, já falei do material que ela é feita, e detalhe bem importante, é tão importante a linha que até para medir um lote, se você não tiver uma ferramenta como se diz, tecnológica, com infravermelho, a linha vai servir bastante para você metrar um lote, de grande importância, e tem várias maneiras que eu posso ensinar ainda. Também tem piso, algumas pessoas utilizam, ni piso também, vai utilizar a linha ni piso? Sim, tem, você vai nivelar um piso ou uma metragem, é bom. Então, pedreiro, quando o pedreiro é bom, ele consegue usar de várias artimanhas para fazer várias coisas. Então, a linha não tem fronteira. Você faz várias coisas usando a linha. Vamos supor, não para medir a metragem de um lote, para você erguer as paredes certinhas, tanto quanto você for construir um pavimento, for construir uma construção ali, fazer as medidas corretas para fazer a área coberta da sua casa. Então, da sua casa, loja, o que for, você vai precisar de uma linha de pedreiro. Essa foi só mais uma dica. Não estou falando para vocês exatamente escolher essa marca aqui. Não estou fazendo questão de nem mostrar, porque tanto faz. depende do seu gosto. Essa linha aqui ficou, ficou cada uma, eu vou precisar de duas, vou fazer uma metragem bem legal, mas você pode comprar uma de 50 metros. Essa aqui, cada uma tem 100 metros, então, um total de 200 metros. Mas, você, aqui, cada uma. Essa aqui custou 4 e pouquinho, 4 e pouquinho. Lógico que há preços mais em conta, belezinha? Tem preços mais em conta da onde que você vai economizar um bocado. Igual eu falei, não precisa ser necessariamente essa marca. Olha aqui, aqui está do lado de cá. Deixa eu ver. Ah, tem dos dois lados o cortezinho para você prender a linha. Beleza. É de grande importância. Agora você já conhece mais um pouco sobre essa ferramenta, da onde que vai fazer toda a diferença. Então, se você está montando um kit de pedreiro, você tem que ter sim a linha. Vai te auxiliar bastante deixando a sua construção te lindo. Se você quer saber mais detalhes sobre construções e como que se levanta uma parede passo a passo desde o baldrame, desde a primeira virguinha, da primeira virga lá embaixo, desde a sapata, né? Desde a sapata, desde o hidráulico lá, do início da casa, desde o alicerce até a última telha, eu estou a favor fazer agora um vídeo do início ao fim, passo a passo, casa detalhe por detalhe, da onde que eu vou construir uma casa do início ao fim. Se você estiver interessado, já deixe o seu like aí e se inscreva no canal e deixe o sininho ligado também que vai fazer toda a diferença, porque você vai receber novos vídeos a cada semana. Toda semana tem vídeos, são vídeos variados, mas em específico eu vou começar a focar mais em construção civil, que agora tem que fazer um trabalho bem grande. Espero que vocês gostem e também eu estou me chamando para mexer aí em um carro bem daorinha, um carro bem daora que vocês vão ver. Então, se vocês gostaram desse vídeo e querem mais vídeos como esse, largue um joinha, se inscreva, compartilhe, e deixe o sininho ligado que vai fazer toda a diferença. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Fui! Olha, parece que tem um carrinho, né? Rodinha. Fui! Tchau, 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 tchau.